Música Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Leandro. E eu sou o Luciano. E hoje, Leandro, vamos dar uma dica de lixamento. Exatamente. Sabe aqueles numerozinhos que tem atrás da lixa que ninguém sabe o que é? Pois é, é complicado. Mas tem uma certa sequência para facilitar o seu trabalho. Então a gente vai mostrar qual é o segredo por trás do lixamento. Exatamente. Certo? Vamos lá. Estamos aqui com um pedaço de peroba rosa. A gente quer dar um acabamento nela, ela está meio bruto. A gente já aparelhou essa madeira. Só que ela precisa de um lixamento para a gente vai querer envernizar e deixar ela brilhante mesmo. Deixar aquele efeito espelhado na madeira. Então, o primeiro caminho para você começar o lixamento é começar na lixa mais grossa. Porque você vai querer tirar as imperfeições dela. Embora essa madeira esteja aparelhada, a lâmina devia estar um pouco cega já. Ela ficou algumas marcas nela no decorrer do veio aqui. E a lixa grossa vai tirar esse... A lixa grossa é para começar a tirar toda a imperfeição da madeira. A imperfeição, exatamente. Eu estou começando com uma lixa 60. Nós temos aqui um taco de madeira de lixamento, que a gente mostrou como fazer um vídeo no nosso blog, né, Luciano? Exato. Então a gente vai colocar ele aqui dentro. A primeira lixa que a gente está usando é a número 60. Isso. Para começar o lixamento dessa prancha de hiperoba, eu quero dar o primeiro desbace nela. Eu vou primeiro ver o nó, o nó não, desculpa, o veio da madeira no sentido que ele está. No caso desse pedaço aqui, ele está no comprimento da madeira. Nessa parte aqui, né? Isso. É, isso você percebe visualmente, né? Você olha para a madeira e você consegue ver o desenho e isso é tranquilo de ver. Nesse caso eu vou querer desbastar. Então aqui eu vou usar uma lixa grão 60 e vou fazer contra o nó cruzado, vou fazer a 90 graus. Porque fazendo desse jeito, eu vou fazer com que o nó levante mais fácil, com que a madeira desgaste mais fácil. Para fazer isso é sempre importante você vestir uma máscara para não ficar respirando esse pó da madeira, que pode fazer mal para você, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Eu não estou fazendo muita força, tá? Ele já está tirando bem a... Aquela aparência rústica na madeira. Agora do tato mesmo que você comece a perceber se a irregularidade saiu totalmente. É, o importante de cada etapa é você dar uma limpada, né, Leandro? Acho que com o pincel você pode dar uma limpadinha para ter o excesso que ficou do pó da lixa. É, sempre no sentido do veio da madeira. É, exatamente. Sempre no sentido do veio. Se você começar a pincelar assim, contra o veio 90 graus, você pode arrepiar. Se o pincel for muito duro, você pode arrepiar a madeira. O que você vai fazer? Você vai pegar os veios da madeira, você pode começar a ofender. Então, sempre no sentido do veio da madeira. Isso pode parecer besteira, mas para um acabamento fino de verniz brilho mesmo, pode fazer toda a diferença no resultado final. E agora a próxima é a número 100, certo, Leandro? Sim, mas antes, agora que eu lixei a 90 graus, eu vou alinhar o lixamento com o veio da madeira. Então, agora sim eu vou começar a lixar no sentido do veio da madeira. Aí, você pode pensar até quando que eu lixo. Na verdade, até você conseguir tirar o risco daquele lixamento anterior que você fez a 90 graus. Você dá uma limpada, analisa a situação. Bom, então, o primeiro desbaste da madeira foi feito. A gente tirou toda a imperfeição da madeira, os riscos que a lâmina do desengrosso fez. Então, ela ficou lisinha. Só que ainda ela tem um tato mais grosso, porque a gente passou uma lixa de grão 60, que é bem grossa. Qual que é a próxima lixa depois da grão 60, né Luciano? Qual o número seguir? Porque agora vem aquelas lixas 100, 150, 220, 320 e assim por diante. Uma dica legal, então você é pegar, passei a 60 agora pra começar. A próxima seria a 60 mais metade de 60, que é 90. Como não tem lixa 90, a gente vai usar a lixa 100 pra fazer isso. Então, a gente vai começar o acabamento agora desse material. Então, agora é a lixa 100. E a partir de agora, sempre a favor do veio. Certo, né? Exatamente. Agora que a gente tá pensando em já começar a final o acabamento, sempre a favor do veio da madeira. Não fazer cruzado, senão você começa a riscar e cada vez que você risca, você tem que voltar pra uma lixa mais grossa. Então, agora eu tô com a lixa 220, que eu saí da 150, 150 mais metade, que é 75, 225. Não tem 225, então é 220. Eu acostumei aqui sempre a comprar essa sequência de lixa, que pra mim tem funcionado muito bem. Então, sempre que eu vou comprar lixa, eu compro umas três folhas de cada na sequência a partir dos 60. Mas se você começa no 80, já vai dar uma outra sequência. Você pode usar a sequência que mais te agrada. Então, agora eu vou inserar esse pedaço. Se você for fazer um acabamento tipo verniz, colocar um verniz aqui, você aplica o verniz, espera secar. Quebra aquele primeiro brilho numa lixa bem fina. A mais fina que você tiver. É. Dá aquela quebrada no verniz. E depois você passa de novo o verniz. E essa cera aqui é cera própria pra madeira, cera de carnaúva. E ela dá um efeito tão bonito quanto o verniz. Então, é por isso que a gente pode fazer o mesmo. E sempre também aplicar sempre a favor do veio, né? Sempre a favor do veio. O acabamento de cera, se você passar uma seladora antes e deixar secar bem, ela fica até mais bonita. Porque ela dá um brilho maior, né? Então, é isso aí, pessoal. O lixamento não tem segredo. Só tem que ter um pouco de cuidado e carinho no que você tá fazendo. E seguir essa regrinha básica que uma lixa após a outra é sempre a próxima, é sempre a anterior, mais metade dela. Que vai determinar qual que é o próximo grão. É, parece um trabalho chato, né, Leandro? É, não... Mas depois, no final, ele dá um acabamento, meu, sensacional. Exatamente. Então, é isso aí. Se curtiu, clica aí embaixo e dá um joinha pra gente. E até uma próxima. Até mais. Até, pessoal. Até a próxima.